Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série de vídeos onde a gente faz avaliações de desenhos dos nossos inscritos. Essa série que se chama Avalia Meu Desenho. E hoje eu quero fazer a avaliação de quatro desenhos que postaram lá no Instagram. Mas antes disso, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal, deixe já o seu like aqui nesse vídeo e nos acompanhe pelas redes sociais que aparecem aqui no rodapé do vídeo. E para você ter o seu desenho avaliado, basta você fazer um post no Instagram e é só você subir uma foto lá para o Instagram e na descrição, na legenda do seu post, você colocar a hashtag Avalia Meu Desenho. E aí esse desenho seu, ele vai aparecer lá onde tem todas as postagens marcadas com essa hashtag e aí a gente vai escolher alguns trabalhos ali para ir avaliando aqui no canal do YouTube. Isso tudo pelo Instagram, tá? Basta você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo também, onde a gente explica. E se você quiser saber mais a respeito do nosso curso e tantas outras coisas que a gente oferece que tem a ver com esse universo do desenho realista, basta você clicar nos links aqui na descrição do vídeo, tá? Bom, os quatro desenhos que a gente vai avaliar hoje vai ser o primeiro da Evelyn Samara Desenhos, que é esse trabalho que você está vendo aí, o do Cláudio F. Arte, do Júnior Lima 2016 e do Souza Anderson D. Esses quatro trabalhos vão ser avaliados aqui, lembrando que essa essa avaliação, ela tem a intenção de trazer mais conhecimento, uma crítica construtiva visando a evolução da técnica daqueles que fizeram e de quem está assistindo também compreender um pouco mais da técnica do desenho realista. Não tem a intenção de falar mal do desenho de ninguém, muito pelo contrário. É apontar fatores no desenho que podem ser melhorados e que melhorando também traz toda uma beleza, né? No desenho como um todo. Então vamos começar agora pelo trabalho da Evelyn Samara Desenhos. Então, nesse desenho da Samara, o que acontece? Bom, tanto nele como em outros, nos próximos desenhos aqui que eu vou mostrar, eu quero fazer pequenas observações que podem modificar bastante o desenho. Esse desenho como um todo, eu achei ele bem bacana, né? Ele está com uma textura bonita, o brilho no cabelo está excelente, dando uma impressão de molhado, né? O brilho nos lábios também está muito bonito. Essa parte aqui que ela preservou o branco para fazer o fio, ficou bem legal. Eu não sei se ela preservou o branco ou se usou alguma canetinha gel, alguma coisa assim, mas ficou legal. O que que eu acho que pode melhorar nesse desenho? É suavizar um pouco mais a textura da pele, porque apesar dela ter preservado a sombra no lugar certo, a luz também mais intensa no lugar certo, ficou muito poroso, porque uma coisa é você dar o aspecto de molhado. Só que esse aspecto de molhado, se você exagerar um pouquinho na intensidade da textura, passa uma impressão de textura de pele e não só o lance do efeito de molhado, entende? Então, o que que eu faria aqui para melhorar? Com um pincel desse aqui só, passaria assim, ó, suavemente em toda a parte do desenho, claro que com muito cuidado nas partes claras, mas nas partes mais escuras passaria um pouquinho o pincel. Essa passada de pincel já iria suavizar sem perder a textura, então ia dar um efeito ainda mais realista ao desenho por conta da tonalidade que o pincel ia acrescentar à textura que já existiu aqui, tá? Então uma pequena observação que pode mudar bastante, claro, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer, para não invadir as áreas de brilho, porque são essas áreas de brilho que dão esse realce ao desenho, tá? E só uma observação, porque tem muita gente me mandando desenho pelo direct no Instagram e por lá a gente não faz esse tipo de avaliação. O que que você tem que fazer? Olha só, você faz o post e no post, olha aqui, ó, ela escreveu textura de água, pele, hashtag, avalia meu desenho. Beleza, já apareceu lá, mesma coisa do Cláudio, ele marcou várias hashtags aqui e entre as hashtags que ele marcou, ele colocou aqui, ó, avalia meu desenho. Então aparece para a gente, é onde a gente faz a avaliação. Aqui no desenho do Cláudio, o que acontece? Ele invadiu demais as áreas de luz, então a, como da Samara, a gente estava falando ali, ela preservou as áreas de luz, dando assim volume ao desenho, peraí que eu fechei aqui, dando assim volume ao desenho, no desenho do Cláudio já foi ao contrário, ele invadiu demais as áreas claras e aí fez com que toda a bochecha da menininha aqui, ficasse numa tonalidade só, apesar de você ver que aqui é um pouco mais escuro e aqui um pouco mais claro, aqui não ficou claro o suficiente para dar a sensação de volume. Do outro lado, ele deixou um pouco mais claro, mas ainda assim não foi suficiente para dar toda a sensação de volume que há nessa, nessa bochecha aqui. No nariz também, uma coisa que deve tomar muito cuidado, é a luz que a gente coloca no nariz, porque um pouquinho que ela sai fora já dá a sensação de que o nariz está torto, tá? E foi isso que aconteceu aqui, ó, ele jogou uma luz aqui que ela, se ela tivesse um pouco mais espalhada para cá, daria uma sensação melhor nesse desenho do nariz. Agora, conforme ele concentrou a luz luz só aqui, talvez na fotografia, a luz de fato estivesse concentrada só aqui, só mais. Se você não espalhar ela o suficiente para dar a sensação do todo, do volume, acaba não dando a mesma impressão que o que passa a sensação de que o nariz está amassado desse lado e sobressaindo aqui, tá? Então, foi mais essa parte de sombra mesmo que deixou assim a desejar, que dá para trabalhar melhor, tá? Isso aqui não é uma questão de talento ou não, a gente vê que ele tem uma leveza no desenho, que ele tem um trabalho legal, um traço bacana, só precisa mesmo entender um pouco mais esse conceito da luz e sombra. E no cabelo também, tomar um pouco mais de cuidado no cabelo, ó, fazer fios mais contínuos e menos picado, porque se você faz os fios muito picados, não dá uma sensação legal no desenho, ok? No braço, aqui, ó, ficou muito marcada essa sombra, tá? Aqui tinha que ficar mais claro e a passagem do escuro para o claro mais suave, ok? Na roupa também, ó, tomar mais cuidado na roupa, fazer as dobras do tecido, enfim, roupa é uma parte que muitos desenhistas acabam pulando, porque fica naquela assim, ah, já fez o rosto e aí acaba esquecendo da parte da roupa ou faz mais ou menos, como que com pressa de terminar o desenho. Esse trabalho aqui do Júnior Lima, ficou bem legal como um todo, quando você olha aí na tela e vê o todo, ficou bem bacana, mas eu não sei que tamanho que foi feito esse desenho, mas por ter muita informação, o rosto acabou ficando pequeno e é muito difícil trabalhar num rosto pequeno dando fisionomia a ele. Por exemplo, essa aqui é uma cena do filme O Resgate do Soldado Ryan, que é interpretada pelo Tom Hanks e esse aqui, quando você olha de perto, ó, não parece o Tom Hanks, ou seja, não parece, não é a mesma pessoa. Por quê? Porque é muito difícil fazer um rosto pequeno com expressão, com fisionomia, a não ser que você tenha muita habilidade, muita experiência nessa área, tá? Como um todo de contrastes, de luz e sombra ficou bem legal. O desfoque no fundo poderia ser um pouquinho mais suave, tá? Um pouco mais suave, principalmente esse lado aqui, ó, esse lado que ficou um pouco manchado, mas não tem problema, ainda um fundo desfocado com manchas é normal, só procurar caprichar um pouquinho mais e qual seria a dica para esse desenho ficar melhor? Enquadrar mais esse pedaço aqui, ah, mas eu queria pegar o todo porque é legal, tá? Então fazer num tamanho, no mínimo, a três, porque se esse desenho foi feito num a quatro, já fica complicado fazer um rosto assim, tá? Agora eu não sei, de repente ele até fez num a três. Se fez num a três, deve prestar mais atenção nos detalhes pequenos que causam muita diferença no resultado final do trabalho, ok? E o desenho do Souza Anderson D. O desenho do Anderson, tá bem legal, né? É, assim, não tem muito o que falar, mas uma coisa que faz bastante a diferença são as texturas, olha só. Você fez todo esse desenho com um baita capricho até nas veinhas aqui dentro do olho, olha só, teve muito capricho pra fazer isso, mas na hora que chegou aqui na textura, ó, bateu a borracha assim, riscando e tirou todo o aspecto de textura que poderia ter sido feito ali, considerando também essa textura aqui, ó, que só bateu a borracha. Textura não é simplesmente bater a borracha, ainda que você tenha feito alguns pontinhos escuros, ainda assim, deveria ter feito mais, mais batidinhas de borracha, mais pontos escuros, mas com um lápis bem claro, tipo um 2H, pra não ficar uma marca muito forte, ok? E aqui, essa parte de textura mesmo que eu acho que poderia ter ficado melhor, considerando a habilidade que você já tem e que fez um baita trabalho legal aqui, tá? Então, quer dizer, se você tem tamanha habilidade pra fazer um trabalho bacana assim, usa um pouquinho mais do seu tempo caprichando nas texturas, porque aí sim você vai chegar num resultado espantoso, né, considerando toda essa habilidade. Mas, também presta bastante atenção nas marcas secas, tá vendo, ó, onde o olho termina. Uma leve sombreadinha que você dá aqui, ó, pra fora, já dá uma sensação diferenciada. Os brancos você preservou de uma forma muito bacana, né, todos os brancos foram preservados aqui de um jeito que deu uma sensação de brilho bem legal, tá? Bom, parabéns ao Anderson Souza, ao Júnior Lima, ao Cláudio F. Art e à Evelyn Samara. Parabéns a todos, obrigado por enviarem os desenhos de vocês aí. E se você quiser ser avaliado também, ter o seu trabalho avaliado, é só postar lá no Instagram com a hashtag AvaliaMeuDesenho. Até a próxima aula, até mais!